Senhor Presidente, Senhor Pedro Barusco, eu queria inicialmente fazer três perguntas bem diretas ao senhor. A primeira é a seguinte, hoje tem uma declaração do Paulo Roberto Costa, colocando claramente que não há separação entre doações e propinas, que é muito difícil fazê-lo. A serência que operou tanto nesse ramo, pode me dizer se concorda com o Senhor Paulo Roberto Costa? Desculpa, excelência, eu não entendi, ele falou que não existe diferença entre doação e propina. Porque na verdade vai tudo para o caixa da empresa, entende? E depois é tudo propina, é isso que ele está falando. Eu não entendi direito exatamente o que ele está falando. Ele está falando que não é possível distinguir entre doações para as empresas e propina. O nosso sistema de patrocínio de campanha previa doações. Isso não pode dizer que é ilegal a doação. Mas você acha que empresas fazem doações, mas na verdade estão passando propina? Eu acho que tem todos os casos. Acho que tem casos que sim, e casos que aquela doação pode estar sendo provisionada na propina e sendo cumprida da forma de doação oficial. Eu acho que existe todas as respostas. Segunda questão. O senhor operou bastante no exterior. Inclusive o senhor tinha um contato aqui. O senhor operou pelo HSBC, pelo Banco Kramer e depois pelo Banco Safra. A senhora Denise Coz, a senhora conhece? Estes bancos têm o conhecimento que o dinheiro que estava lá era propina? Isso é difícil dizer. Eu conheço a doutora Denise, ela é agente bancária, agente bancária. Na abertura da conta, em qualquer banco suíço, tem que fazer aquele perfil, né? E naquele perfil a gente coloca. Tanto que na minha documentação bancária está lá, que eu sou empregado a Petrobras e tal. E não é para o salário da Petrobras que a vossa excelência depositou 96 bilhões, está certo? Está certo. Então ela sabia. Eu acredito que sim. E o banco também, o senhor Michael Edmondo Michan. Eu não estou dizendo que é só a Denise, eu acho que os bancos todos sabiam. Perfeito. Terceira questão, presidente. Eu vou agora perguntar o seguinte, sim ou não. O senhor tinha relação de intimidade, ou seja, frequentava a casa, era amigo do senhor, Renato Duque? Eu era amigo dele, já fui à casa dele assim, não era de estar assim toda hora, mas já fui à casa dele, por exemplo, na casa antiga dele, onde ele morava na Tijuca, eu nunca fui. Na casa nova, que é na Barra da Tijuca, que é perto da minha casa, eu já fui umas duas ou três vezes. Mas o senhor não se considera amigo dele, íntimo? O senhor dividia a propina toda e não se considera um amigo íntimo dele? Era. Íntimo não, era amigo. Amigo. O senhor João Vacari Neto, pode-se considerar seu amigo também? O senhor jantou com ele, foi à casa dele, conhece algum histórico dele? Já que o senhor botou numa tabela que eles recebiam metade e metade, isso significa muitos milhões de dólares? Não, com o senhor João Vacari a gente tinha esse tipo de relação. Mas o senhor conhecia ele? Eu conhecia ele por causa dessa relação. Mas o senhor almoçava com ele? O senhor passou dinheiro para ele? Não, eu nunca passei dinheiro para o doutor João Vacari. E o almoçado não me lembro, mas alguns jantares a gente teve, alguns jantares juntos. O senhor Júlio Feynman, que foi seu primeiro contato na SBM holandesa, é seu amigo? Olha, eu... O senhor repartiu tudo com ele? Não, ele era, ele era meu amigo. É que ele já não mora no Brasil há mais de cinco anos, eu não vejo há mais de seis anos, né? Quanto o senhor recebeu, tem várias versões aqui, quanto o senhor acha que acumulou de propina? Qual é o valor? Olha, isso é... Para mim foi fácil, porque o que eu falei, tudo o que eu recebi foi encaminhado para os bancos. Quanto é o valor? Foi 97 milhões. Isso é um dado meio difícil, assim, pode ser 97 mais ou menos um, sei lá, 5%, porque depende da data, do tipo de investimento. Agora que está fazendo a repatriação, né, que a gente sabe exatamente o valor correto, que são títulos que estão... O senhor tem certeza que não há nenhum recurso fora esses? Absoluta, eu opino. Ok. Pergunta, senhor. Os estaleiros, a vossa excelência falou da Sete Brasil, uma empresa providencial, na minha opinião, funcional, né? Mas ela era ligada, ela trouxe vários estaleiros para cá, tá certo? Keppel, Curon, Cavazak... Para concluir, deputado Ivan. Vou concluir, presidente. E, ao mesmo tempo, a vossa excelência não falou que esses estaleiros estavam ligados, conectados com as empreiteiras do quartel para a produção das operadoras para retirar petróleo, sondas. Então, eu quero dizer o seguinte, a Sete Brasil era intermediária de um grande negócio, em que entrava capital internacional, capital nacional, financiamento do BNDES e dos fundos de pensão também. A excelência não acha que isso era uma farra do boi em termos de dinheiro público? Eu vou perguntar outras coisas, porque o presidente está me colocando que acabou o tempo, e aí eu recebo depois... Não, colocando não, acabou realmente. Presidente, só quero ler as perguntas agora, só para finalizar, ao senhor Pedro Barusco. Contrato do projeto Malhas, construção de gasodutos, conhecido como Malha Sudeste e Malha Nordeste, foi assinado entre 2001 e 2002 com a Camaro Correa e empresas japonesas. Mesmo sem licença ambiental e sem financiamento, que só sairiam por volta de 2004 e 2005. O senhor acha que houve pressão e pressa para assinar isso? Tinha alguma propina nessa relação? Segunda questão, senhor presidente. Vendas de ativos da Petrobras na África, em 2013. Ativos avaliados em 6 bilhões de dólares, que são os campos de produção de petróleo. Metade desses ativos foram vendidos por 1,5 bilhão ao Banco BTG Pactual. Um preço bem abaixo do mercado. O senhor, queria que o senhor pudesse comentar também essa questão. O tempo de vossa excelência foi encerrado. Eu só lhe sinto de vossa excelência, e aqui é o depoente, que ele sempre pudesse encaminhar as respostas por escrito, porque ele, no meu ver, ainda tem um leque de perguntas a serem feitas. Vossa excelência podia encaminhar por escrito aqui, e ele depois informar a vossa excelência... Regimentalmente também tem o direito à réplica, né, senhor presidente? Regimentalmente. Vossa excelência não está nem esperando o... Não, eu estou esperando o que eu estou falando. Eu estou esperando ele responder. Vossa excelência já conclui todas as perguntas? Já conclui porque a vossa excelência está me apertando. Eu não concluí, mas a vossa excelência... Então conclua todas as perguntas, vossa excelência. Não, não, presidente. Eu agradeço, inclusive, a vossa boa vontade. Mais uma pergunta, senhor Pedro Aluso. O que o senhor sabe sobre a decisão da Petrobras de contratar a MPX Termo Ceará, empresa até então de Ait Batista, em abril de 2002? Em abril de 2002, quando o racionamento de energia já havia encerrado? Em março de 2002, sem um estudo detalhado de viabilidade técnica e econômica, e tendo como argumento de urgência a crise energética. Tal contrato, com um preço muito acima do valor de mercado, causou prejuízo a Petrobras em torno de 300 milhões de dólares, o que obrigou a própria empresa a fazer arbitragem, reduzindo isso para 150 milhões de dólares. O senhor poderia comentar também essa questão? Excelência, olha, em relação à África e essa questão do MPX, não era assunto que eu tinha envolvimento. Então, simplesmente não posso falar porque não era da minha área de atuação. Quanto ao projeto Malhas, ele foi assinado um pouco antes de eu chegar na engenharia executiva. O que eu posso dizer é que nesses dois projetos houve, sim, pagamento de propina, que eu tenho conhecimento em cima dos aditivos, não em cima dos contratos. Então, houve pagamento em 2002, pagamento de propina? Não, esses pagamentos de propina foram a partir de 2003, 2004, relativos a esses projetos, Malhas, mas em cima dos quantitativos e dos valores pagos a título de aditivos. Eu não sei dizer, não estou dizendo que houve ou que não houve, pagamento de propina em relação ao contrato original. Isso eu não sei dizer. Eu sei dizer que houve pagamento de propina em cima dos aditivos. Agradeço, senhor. Tinha mais uma pergunta, excelência? Doutor Ivan, eu já fui complacente com vossa excelência, eu não sei dizer que a vossa excelência está encerrada. Houve um pedido aqui do deputado Chico Alecá, sobre os estaleiros, e nós temos aqui o artigo 90, no artigo 66, parágrafo 1º, prática. Os líderes podem fazer uso da palavra para a comunicação de liderança, ou a única...